Música O Centro de Atendimento de Saúde de Bacabal conta com o Centro de Atendimento de Fisioterapia que atende 110 pacientes por dia, em dois turnos, manhã e tarde. O Centro de Fisioterapia conta com 12 profissionais, 6 fisioterapeutas. Atende também aproximadamente 12 cidades de nossa região. E hoje já se tornou referência para todo o Maranhão por conta dos atendimentos e os equipamentos de qualidade. Hoje nós vamos contar a história dessas pessoas que procuram o Centro de Atendimento de Fisioterapia da cidade de Bacabal. Cada trama, uma história de superação. Dona Francisca, qual o seu problema que a senhora chegou aqui? O meu problema, doutor, é que eu tive um câncer de mama. Ele não foi para a minha mama, ele foi para os ninfonodos, né? E foram seis. Ele era muito agressivo e foi dez anos de tratamento. Nesse período todinho, eu passei seis meses dentro do hospital, Aldenora Belo, fazendo fisioterapia ocupacional, normal. Depois fiz química, rádio e vim para Bacabal. Está com 12 anos. Completou no dia 26 de julho. Você estava fazendo fisioterapia aqui no Centro já há quanto tempo? Ah, logo no início eu passei uns seis meses. Aí voltei para São Luís, que sempre eu estou indo para lá, né? E agora, devido à quimioterapia, os nervos ficam, ó, tanto de um lado como de outro. E a fisioterapia melhora? Melhora. E aqui a senhora já sentiu melhor após a senhora vir para cá? Já, eu estava toda travada. Agora? Agora não. Agora eu já estou movimentando, viu? Está movimentando? Pois é, sim. Estava toda travada até as pernas, mas as pernas eu só vou fazer, porque já tem uma consulta marcada para o dia 14 de... E aqui a senhora paga alguma coisa? Não, não pago nada, não. Aqui é de graça? Aqui é de graça. Se a senhora fosse fazer essas ações, tudo em particular, a senhora teria condições? Não. Não teria condições? Não. Eu? E aqui, além de você não pagar nada, tem uns ótimos profissionais? Ótimo. Que todo mundo aqui, aqui é uma família. Está aqui quem me conhece aqui desde o início, ela, e outras mais, que estão lá pelo Maurício. Estão trabalhando por aí, outras fisioterapêuticas, né? Quer dizer que valeu a pena vir para cá? Vale a pena vir para cá. Não valeu não, vale, né? Vale a pena vir para cá, viu, doutor? Como foi esse seu acidente? Eu vinha do meu trabalho. Trabalho no hospital, lá no regional de Lago da Pedra, e vinha de moto e sofri um acidente. Na BR. Você vai fazer quantas sessões aqui? Essa é a segunda, mas eu vou fazer dez sessões, de início. E você já está sentindo algum resultado, já com a segunda sessão? Sim, sim, já consegui, já, melhoras, né, no resultado da fisioterapia. Estou sentindo melhora. E qual é o atendimento aqui? O atendimento é excelente, eu gostei do atendimento daqui, das sessões, eles são bem atenciosos. Você teria condição de pagar essas sessões? No momento, não. No momento, não teria. E a qualidade do atendimento? A qualidade é excelente, gostei do atendimento daqui, de tudo. É um problema no nervo que eu tenho, que eu trabalho fazendo um, e ainda é um problema dor repetitiva. É esse, é um problema que eu tenho no nervo. Essa aqui inflama. O médico mandou a senhora fazer algumas sessões? Mandou fazer dez. Essa é a primeira? É a primeira. E a senhora teria condição de pagar uma fisioterapia particular? No momento, não. Não. E como é o atendimento? Bem, gostei, muito bem. Nota dez pra elas. Talvez tenha antes mesmo das dez sessões, a senhora já volta ao normal. Deus ajude. O problema é deslocamento no ombro. Passaram quantas sessões pra mim? Dez. A senhora tá na segunda, né? Sim. A senhora me sente melhora já? Já, graças a Deus. E como é o atendimento aqui? É ótimo. A senhora não teria condição de pagar uma fisioterapia particular? Não, agora não. Não teria, né? O que é o seu problema? Eu me considero esquastroso. Isso, pra caminhar é um pouco difícil, né? Ah, é. Muitas dores a senhora sentia? Dores, meu Deus. Quando a senhora começou a fazer a fisioterapia, o que que tá mudando pra senhora? Rapaz, aí é que eu sinto melhora. Aí tem outro dia que eu tô ruim pra andar de novo. Mas já melhorou bastante aqui, né? Já, um pouco. Um pouco, né? A senhora teria condição de pagar uma fisioterapia particular? Eu não. Não tenho condição de nada. E aqui, como é o atendimento? Aqui é bom. Logo a gente não depende de dinheiro que a gente não tem mesmo, né? Eu senti a muita dor nas costas, me consultei com o doutor Lucas, ele passou os exames, eu fiz os exames, aí deu três anos de disco, né? Aí ele passou pra me fazer as dez, fiz fisioterapia, e eu comecei ontem. Ontem eu senti uma melhora. Há dois dias eu senti uma melhora, já? Já. Você teria que pagar todo esse tratamento, você teria condição de pagar esse tratamento todo em particular? Sim. De ter a condição, a pessoa está doida, a pessoa tem que arranjar de um jeito e de outro, né? Mas aí, essa oportunidade aí é muito boa, né? A pessoa já deixa pra fazer outro tipo de... Aqui é um centro de fisioterapia, que é do município, e a qualidade do trabalho é muito boa aqui, né? É ótimo. Gostei. Comecei a fazer ontem, já senti... Tava com quatro meses sem jogar bola, joguei bola ontem. Já, depois que você fez? Foi. Sentiu a melhora bem mesmo. Dá pra você ver que a pessoa de todo lugar vem pra cá, né? É verdade. E o atendimento aqui como é? É ótimo. As pessoas educadas, a pessoa é bem recebida. Vale a pena vir pra cá, não é? Vale sim. Vale a pena vir. A senhora tem 72 anos. Qual foi o problema que você chegou aqui na fisioterapia? Foi mesmo ficar xingando, foi mesmo... Foi ruim mesmo. O doutor passou por 40 sessões. Eu quero fazer o menos 20. A senhora já fez quantas sessões? Eu tô fazendo 12 hoje. Com essas 12 sessões que a senhora tá fazendo aqui, a senhora já sentiu algumas melhoras? Já, já tô... Praticamente boazinha. Já tá praticamente boa, né? Tá. Já passou mais as dores no joelho? Passou. Antes a senhora nem conseguia andar? Não, eu andava, mas era de dificuldade, era com dor. E agora a senhora tá andando melhor? Andando melhor. A rua até pra casa caminhando. A menina trazia de moto, agora a rua é caminhando pra casa. Essas 40 sessões que a senhora disse que vai fazer aqui, é provável fazer efeito, né? A senhora teria condições de pagar uma sessão de fisioterapia? Até que a gente tem aí, mas abala muito que a gente paga... Paga o topestista, paga... Paga o ralx, paga tanta coisa. Sai caro, né? Sai caro. E aqui a senhora não... E não é, só que a gente... E é bons profissionais? São bons. Tudo carinhoso, ajuda a gente. São bons. E a prova tá aí? A prova tá aqui. Eu já vou pra casa caminhando. A coordenadora do Centro de Fisioterapia da cidade de Bacabal fala sobre os atendimentos de qualidade aos pacientes. O Centro de Reabilitação funciona por marcação. E aí os pacientes que querem fazer fisioterapia, eles vêm no dia da marcação e eles vêm trazendo o encaminhamento e o cartão do SUS. Aqui, de acordo com as vagas, eles marcam a consulta, que é a avaliação, e após a avaliação eles já começam a fazer a fisioterapia. E quais os principais traumas que as pessoas chegam aqui? Os principais traumas são basicamente traumas por acidentes, transtornos da coluna e algias articulares. Nós também atendemos pacientes de AVC, que é acidente vascular encefálico. E quais são os tipos de equipamentos que são utilizados aqui no Centro de Reabilitação? Os equipamentos utilizados são basicamente para analgesia, fortalecimento muscular e também para a melhora da circulação. É o Neurodim, que ele consiste no FACE, no TENS e na corrente russa. Que esse equipamento melhora a dor do paciente e melhora também o condicionamento muscular. A gente viu aqui, senhores, movimentando com a mão, em uma escadinha ali, e também várias aqui, vários equipamentos. Sim, esses equipamentos, eles são na parte de sinesioterapia. São melhora de ADM do paciente, melhorar o movimento, melhorar também o condicionamento físico e melhorar a condição muscular. Tem pessoas que chegam aqui com já com perna, com problema de acidente, perna quebrada, tudo aqui é feito? Sim, nós atendemos em modo geral da fisioterapia. Muitos pacientes, eles chegam aqui de cadeira de roda e saem já com muleta, com andadores. Muitos pacientes chegam aqui também de muleta e já saem andando. Então, nós presenciamos muitas evoluções de pacientes aqui no Centro de Reabilitação. Vocês trabalham não só com pessoas de Bacabal, mas de várias cidades aqui da região, aproximadamente umas 12 cidades aqui do Maranhão, as pessoas fazem fisioterapia aqui? Sim, pacientes de toda cidade, eles vêm marcar, nós atendemos, não só de cidades próximas, mas também de povoados vizinhos. E como é que você vê essa atitude do prefeito Edivan Brandão, invertir na saúde e em profissionais de qualidade como vocês? Bom, o Centro de Reabilitação é muito importante, porque é onde os pacientes, eles vêm procurar uma melhor qualidade de vida. Então, muitos pacientes chegam aqui, a maioria, eles chegam aqui já procurando voltar para as suas atividades diárias e também é um método de introduzir o paciente de novo no mercado de trabalho, porque muitos pacientes chegam aqui por acidente de trabalho. Então, eles chegam e falam que querem voltar às suas atividades normais no trabalho. É de suma importante o Centro de Reabilitação. É um investimento muito bom para a população, porque é difícil a gente ver um Centro de Reabilitação com tamanha estrutura, como temos aqui no Centro de Reabilitação de Bacabal, a estrutura, os equipamentos, o tamanho da área. Então, é raro encontrar um Centro de Reabilitação assim, na cidade do Maranhão. Hoje vocês trabalham com quantos profissionais? Nós trabalhamos com 12 profissionais, que são 6 fisioterapeutas, 3 auxiliares administrativos e 3 auxiliares de serviços gerais. Além da estrutura e as condições que devem vocês trabalhar também, o salário em dias? Sim, o salário sempre em dias, todos os funcionários aqui são satisfeitos em trabalhar no Centro de Reabilitação. E, às vezes, o salário é até antes. Antecipado, né? Sim, antecipado. Mas o importante é esse carinho que você passa a essas pessoas que estão aqui? Sim, eles ficam muito agradecidos por esse carinho, esse cuidado que nós temos, um atendimento humanizado que nós olhamos além da patologia do paciente. E, muitas das vezes, não tinha nem condições de pagar uma fisioterapia particular, né? Sim, o público é basicamente paciente de baixa renda, que não tem condição de fazer um atendimento particular, não tem condição de fazer uma avaliação com fisioterapeuta particular. E agora eles têm essa opção, né? De estar fazendo aqui, numa estrutura ampla, uma estrutura organizada, de alto nível. Aqui a gente atende em modo geral, né? Tanto o traumato, como geriatria, tem muitos pacientes de AVC, acidentes como reabilitação de joelho, bucite, coluna, lombar, cervical, entre os outros atendimentos. Chegamos agora há pouco na sala de avaliação, você estava fazendo um atendimento no senhor, que tipo de atendimento aqui é dali? Lá é a ventosa, ele tem problema na coluna lombar, e aí ele sente muitas dores. Então, a ventosa, ela vai ajudar tanto para a dor, como para fazer uma liberação, para essa dor diminuir. E qual outro equipamento que vocês têm, para você explicar para a gente aqui? Aqui a gente tem o TENSE, também, que é para dor, o FACE, que é para fortalecimento, o INFR, também, que vai ajudar na dor e nas inflamações, e os outros equipamentos que a gente usa para reabilitar. Aqui chega pessoas até, como para fazer 30 sessões, muitas vezes só conseguem fazer 10, e já tem melhora já. É, às vezes chega até 40, que a gente acha, assim, um absurdo, mas eles conseguem fazer 10, no máximo 20, e eles já saem bem reabilitados, e sem dor. Além desses equipamentos que tem aqui, também o carinho e o respeito que vocês têm com essas pessoas. Aqui a gente dá o carinho, a atenção, às vezes os pacientes chegam com um problema triste, e saem daqui felizes. Porque aqui é como se a gente fosse uma psicóloga para eles, que eles conversam muito com a gente. Vocês repassam aquele carinho, além do profissionalismo, o carinho e o respeito por eles? Sim, aqui a gente tem afeto pelo paciente, a gente recebe lanche, é uma forma de gratidão deles, entendeu? Para a gente. Eles não teriam condição de pagar uma fisioterapia para a gente? É, eles não têm, muitos chegam a dizer que não têm condição para pagar, e aqui a gente atende do mesmo jeito, tanto com o particular como pelo SUS, aqui a gente não tem diferença entre particular ou SUS. Dá para ver, são equipamentos modernos? Sim, a gente tem todos os equipamentos, e todos atualizados modernos. Qual a importância da fisioterapia na vida de uma pessoa? A fisioterapia, ela é vida, né? A gente sempre costuma dizer que a fisioterapia é vida. Ela reabilita aquela pessoa, uma pessoa que chega aqui sem movimento, que sai caminhando. Quem é que não fica alegre, né? Sai caminhando, quando eles vêm de casa sem caminhar, sai daqui fazer sessões e sai daqui caminhando. O maior desejo deles é sair caminhando, né? E aqui, proporcionando tudo isso? Proporcionando tudo isso. Como é que você vê essa atitude do prefeito Edivan Brandão fazer um investimento desse na saúde? Ah, o prefeito Edivan está de parabéns, mas eles sempre buscam o melhor para a sociedade bacabalense. O salário, como é? O salário em dias, muito bom. Nunca atrasou, nunca. Sempre ele paga adiantado. O salário, nunca. 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 Legenda Adriana Zanotto